Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Helenice do canal Orquídeas e Companhia, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe nossos vídeos, venha fazer parte do nosso canal. Pessoal, essa aqui é uma micro-orquídea gomesa, ela é originária do Brasil, mas ela pode ser encontrada até na Argentina facilmente. É uma orquídea de porte pequeno, com as florais, com muitas florações. O interessante dela, estou tentando mostrar a vocês, é que ela é um anjinho fazendo uma oração, olha que coisa mais linda. Olha, a perfeição, como se fosse as asas, a perninha, as perninhas, né? E as mãozinhas juntas. É muito linda, 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 linda. Outra característica, é um perfume bem suave, mas bem suave. Se você reparar bem, olha que coisa mais linda, gente. Essa floração dura cerca de 25 dias a 30 dias. É uma orquídea que gosta de muita claridade. E se você deixar ela na sombra, por exemplo, ela vai soltando mais bulbos, mas ela não florescerá se ela ficar sem essa luminosidade que ela gosta. Quando ela está num lugar bem claro, nessa época, com toda certeza, ela vai floreir. Essa orquídea, ela pode estar florescendo na primavera e no verão. Não é uma orquídea difícil de encontrar, também não é uma orquídea cara, mas ela é muito linda. Não ocupa muito lugar, por ela ser uma orquídea de porte pequeno. Ela é epífita, ou seja, você pode plantar ela num toquinho, amarrar ela numa árvore. Ou pode também fazer o plantio num vaso de barro ou de plástico, com substratos de pinos, carvão, brita. Mas nada se compara a um toquinho. O toquinho ela vai ficar mais à vontade, digamos. É uma orquídea que não gosta de ficar com as raízes encharcadas. Mas ela gosta de ter aquela umidade nas suas raízes. Como todas as orquídeas, né, gente? Elas gostam de ter uma umidade, mas não de ficarem encharcadas. Então, essa aqui, gente, é a nossa orquídea gometa. E aí, gente, começa. Vocês me desculpem o barulho. Hoje tá muito movimentado. Não só o trânsito também, como muitos aviões hoje. Então, é isso e até o próximo vídeo.